Olá amigos, é o Padre Alessandro Campos, eu estou aqui em frente à Catedral de Mogi das Cruzes. São 23 horas e 42 minutos. Quero convidar você, hoje é dia 25 de janeiro, 25 de janeiro de 2019. Convido você para o dia 27 agora, a participar da Santa Missa juntamente com o Padre Robson e eu, lá no Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. Conto com você, você que não estiver presente, acompanhe através das redes sociais e também a missa transmitida pela Rede Vida de Televisão. Grande abraço, Deus abençoe e venha celebrar comigo 12 anos da minha vida sacerdotal, 12 anos de ministério. Deus te abençoe rico e abundantemente e Deus te proteja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até domingo às 17h30 pela Rede Vida de Televisão, diretamente do Santuário do Divino Pai Eterno.